Sabe o que acontece no açoitamento romano? É claro, a pessoa era chicoteada, não é isso? Não, não, não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade. Tá certo, então é possível que Jesus tenha sobrevivido ao ser pregado na cruz. Sim, ele poderia sobreviver, mas isso é pouca coisa comparada ao que acontece depois na crucificação. Uma morte lenta e agonizante por asfixia. Vem comigo. Bom, o estresse nos músculos peitorais de Jesus teriam travado os seus pulmões na posição de inalar. Então, para deixar a respiração sair, ele teria que se curvar, usando os pulsos e pés perfurados, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz, depois soltar o corpo novamente para poder respirar. O que ele teria que fazer várias e várias e várias vezes, até que a exaustão tornasse isso impossível. E inevitavelmente... Ele morreu, em teoria, mas vamos lembrar que esses soldados não eram médicos, não é? Então, talvez, tenham tirado ele da cruz e acharam que ele estava morto, mas de fato não estavam. Não, claro que não eram médicos, eram matadores profissionais. E eram realmente bons sem seu trabalho. Tinha o que ser. Se um prisioneiro escapasse, vivo, eles mesmos seriam executados. Sr. Stobel, a crucificação de Jesus é um dos eventos mais certificados do mundo antigo. E, se quiser encontrar uma agulha em um palheiro, a teoria do desmaio é essa. Quando os soldados fincaram a lança entre as costelas de Jesus, sabe o que saiu? Sangue e água. O que agora sabemos é a descrição de um derrame pericárdico como resultado da morte por asfixia. É uma condição que ninguém poderia forjar. Mas por que ele faria isso? Por que permitiu que fosse morto? Se ele é realmente o filho de Deus, por que não usar seu poder para defender a própria vida? É realmente muito simples. O amor. 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 O amor.